Galera, o escolhido pela massa na partida contra o Ricordiano foi o Filipe Santana, eleito o melhor da partida com 31% dos votos. Faço ele agora o troféu. Filipe, muito obrigado a todos que me escolheram nessa partida. Claro que é importante precisar que importante foi a vitória em um jogo muito difícil e ele está aqui para vocês. Então, não se esqueça, o Filipe foi eleito nas redes sociais do Atlético após a partida. Então, sempre após os jogos do Atlético, acesse as redes do Galo para votar no melhor encanto. Valeu!